Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou ensinar para você um feitiço rápido, simples e prático para que você atraia a prosperidade financeira para a sua vida, para que você atraia dinheiro inesperado, enfim, para que você atraia prosperidade a nível material de alguma forma, tá bom? Caso você goste desse conteúdo, já deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e quer marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Essa magia, ela é feita com a deusa nórdica, Freya, maravilhosa deusa nórdica, deusa da magia, da guerra, da fertilidade, da prosperidade, do amor e também de alguns aspectos da morte. É uma deusa poderosíssima do panteão nórdico e nós vamos trazer essa magia aqui para você, uma magia muito simples que você pode fazer na sua casa. Eu convido você a adquirir o seu Grimório de Afrodites também, que é uma deusa maravilhosa, tem um link na descrição, magias para a sua vida amorosa, tem também para a prosperidade, curso de rei que usa nível 1 e nível 2, tem na descrição, som da prosperidade, som de abundia também na descrição. E caso você goste de conteúdo, caso você goste de enfeitar a sua casa, tornar a sua casa mais bonita, também veja no link que está na descrição da loja Sofisticarla para que você adquira o seu conjunto de mesa aposta, guardanapo, suplá e muito mais tem na descrição do vídeo, tá bom? Bom, essa magia é muito simples, você vai precisar de poucos ingredientes, tá? O que você vai fazer? É uma magia que é necessária que você trabalhe com a visualização, tá? Com a sua mentalização, com a sua visualização, com a sua força mental, né? Você vai pegar uma vela branca, uma vela branca, tá? Ou azul, aqui são velas de sete dias, aproximadamente, né? A gente sempre fala aproximadamente porque essas velas de sete dias nunca duram sete dias mesmo, né? Mas é aproximadamente sete dias. Pode ser vela palito, Pedro? Pode. Azul ou branca, tá? Pode ser outra cor? Para esta finalidade, verdade? Não. É azul ou branca? Azul de preferência. Se não tiver, serve a branca, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar essa vela, vai lavar a vela com água e sal, lavar a vela, é isso mesmo. Depois você vai colocar essa vela para secar ao sol por 30 minutos. Ai, Pedro, posso botar secando perto do micro-ondas? Não. Posso colocar na luz artificial? Não. Posso colocar na luz da lua? Não. É sol. Se não tiver sol, não faz. Tá bom? Nublado? Não. Sol, sol, sol. Tá bom? Se não tiver sol, não faz. Às vezes a pessoa quer alterar a magia, não é para alterar. Fazer do jeito que eu estou falando. Não, depois não reclama. Bom, você vai fazer o seguinte. Pegou a vela, claro que você vai fazer sem plástico, obviamente, vai lavar, vai deixar secando e tudo mais. E aí você vai gravar as runas que eu vou colocar na tela já já. Você vai gravar as runas na vela de baixo para cima. Vai começar a gravar a primeira runa aqui, depois a segunda aqui, a terceira aqui e a quarta runa aqui. Entendeu? De baixo para cima. Tá bom? E as runas são essas que aparecerão agora na sua tela. Bom, você viu as runas. É nessa ordem, tá? De baixo para cima. Tá? Aqui está embaixo, na imagem que você viu. Para colocar embaixo, depois aquela outra, aquela outra, aquela outra. Beleza? Tá bom? Para gravar as runas na vela, o que você vai precisar? Uma agulha ou, de preferência, você vai fazer com ramo de acássia. Agora, caso você não tenha acássia, você vai fazer com agulha. Agulha é normal. Vai ficar ali fazendo, desenhozinho, tá bom? São as runas Ansuz, Raido, Urus e Ferru. Runas maravilhosas e que vão trazer energia de prosperidade, né? Vão falar ali do crescimento, vão falar da expansão, vão falar da força, né? Daquele arquétipo ali relacionado ao herói, a jornada do herói, enfim. Então, a deusa Freia, como é uma deusa guerreira, mas também fala muito de prosperidade, ela vai ajudar a abrir seus caminhos financeiros, tá? Então, você vai precisar dessa vela bacana, da agulha, e você vai precisar de um prato, tá? Pode ser um pires, pode ser um prato de sobremesa, enfim. De preferência, um prato branco, tá? Se não tiver branco, não tem problema. Mas, de preferência, um prato branco. Você vai colocar, se for uma vela palito, você vai ter que acender embaixo da vela pra colocar, grudar a vela no prato, pra que ela não caia, tá? Caso seja assim de sete dias, não precisa acender aqui embaixo, você vai colocar ela direto no prato, que ela aguenta, ela tem uma base firme. Bom, você vai fazer isso, vai colocar alecrim ao redor da vela, tá? Pedro, que alecrim? Alecrim fresco ou seco? Tanto faz, tá bom? Que você encontrar. Se você quiser colocar os raminhos de alecrim fresco, ótimo, bacana. Se você quiser comprar o saquinho no mercado e botar um saquinho ali em volta, também ótimo, bacana. Vai funcionar da mesma maneira, tá bom? Indiférico. Você vai fazer o seguinte, botou ali, aí você vai colocar, você vai acender a sua vela, tá? Com o quê? Fósforo, fósforo, isqueiro, acendedor, indiférico, tá? Eu gosto de fazer magia com fósforo, mas você pode usar qualquer outro tipo de instrumento que incendeia a vela, né? Que pegue a chama no pavio. Você vai acender e você vai mentalizar aquilo que você deseja obter de 5 a 15 minutos, tá? Com o máximo de detalhes possíveis, tá? Pedro, pra mentalizar o quê? O vídeo está falando que é uma magia pra prosperidade. Você vai mentalizar algo que você deseja, algo palpável, pelo amor dos céus, tá? Vai mentalizar o emprego, vai mentalizar uma quantia de dinheiro que você está esperando, vai mentalizar a promoção, um dinheiro inesperado vindo pra você, a sua conta ficando com mais um zero ali, né? Vai mentalizar algo palpável, dependendo das avenidas de manifestação. O que é isso, Pedro? Você não vai mentalizar na vela pra ganhar 300 milhões na Mega Sena, entendeu? Você não vai mentalizar na vela pra, depois de acabar o feitiço, você acordar, abrir o olho e tá ali, você tem uma casa de um quilômetro quadrado, né? Você não vai mentalizar na vela pra, do nada, te passar uma transferência de um milhão de reais. Não é assim que funciona. Você vai mentalizar o emprego que você quer, você vai mentalizar a promoção que você quer, você vai mentalizar um dinheiro que você está esperando, né? X clientes procurando, né? X dinheiro entrando através da sua clientela, né? Você recebendo uma bonificação, uma gratificação no trabalho, né? A empresa que você investe pagando bons proventos, né? Você vai mentalizar coisas nesse sentido. De repente, aquele dinheiro que está parado na justiça saindo, vai mentalizar o máximo de detalhes possível. Por quê? O detalhe é importante, gente, na mentalização, na visualização. Quando se faz magia de amor, a gente tem que mentalizar, a gente tem que visualizar, a pessoa tem que mentalizar, tem que visualizar se a pessoa faz pra si própria. E se não for um magista, por exemplo, como eu, a gente tem que mentalizar aquela energia ali, as pessoas se beijando na boca, as pessoas tendo aquele prazer ali de estarem uma com a outra. A mesma coisa é magia de saúde. Tem que imaginar a pessoa com vitalidade, né? Com força, com velocidade, com leveza, enfim, com vigor. Na magia de prosperidade, a mesma coisa. Mentalizar a sensação que aquele dinheiro traz, a alegria que aquele dinheiro vai trazer, o que você está fazendo, qual que é o momento, quais as sensações naquele momento que você está recebendo essa notícia desse dinheiro inesperado chegando até você, né? Com o máximo de detalhes possíveis, tá? Você vai fazer isso de 5 a 15 minutos, tá? A forma que você vai usar pra contar esse tempo não é problema meu. Você pode botar um cronômetro, como você pode contar na sua cabeça, como você pode deixar o tempo correr solto, que é a melhor coisa a se fazer. Imagina, a gente não pode ficar, ah, que horas são, que horas são? Não dá pra ficar fazendo isso de magia, né? Então, você vai colocar o seu tempo livre ali de 5 a 15 minutos, tá bom? Vai ter um momento que você vai perceber que o feitiço foi lançado ao universo, tá? Quando isso acontecer, você vai apagar a vela com os dedos ou com as mãos, tá? Entenda bem, vamos recapitular, tá? Você vai acender a vela, você vai oferecer essa vela à deusa freia, tá? Ou, enfim, ao universo. Eu prefiro que você ofereça a deusa freia porque são as runas da deusa freia, tá? Ofereça a luz desta vela, esta vela grande deusa freia, pra que me ajude nisso. Aí você fala e depois você vai mentalizar, tá bom? Estou aqui passando um beabá mais fácil ainda pra você fazer. Você vai acender a luz da vela, vai oferecer a luz da vela e a vela à deusa freia, tá? Depois você vai mentalizar, vai pedir o que você quer, vai mentalizar aquilo ali que você deseja, com o máximo de riqueza nos detalhes possíveis, tá? E depois você vai ter ali de 5 a 15 minutos que o feitiço vai ser lançado ao universo, tá? Quando acontecer, você vai apagar a vela com os dedos, assim melhor, ou eu prefiro, Pedro, apagar a vela com as mãos, como? Assim, assim, a gente apaga a vela assim, pronto, entendeu? Cuidado pra não se queimar, evidentemente. Não pense mais no feitiço depois de ter feito, tá bom? Você pode repetir isso por 7 dias seguidos, tá? Sendo que no sétimo dia você deixa a vela queimar até o final, tá bom? Você não precisa apagar, você deixa queimando até o final. E joga os restos no lixo, tá? No lixo. Ou, tá, você pode fazer no primeiro dia, caso você queira, uma coisa, uma solução mais urgente, tá? Isso aí, nos 7 dias é pra quem tem mais paciência, quem quer uma coisa assim, mais a médio prazo, né? Enfim. Agora, quem quer uma coisa mais urgente, pode fazer um dia só, apagar e depois jogar os restos no lixo. Os restos da vela, mesmo que esteja inteira assim, pode jogar fora, tá? Pra que ela corra, a energia corra. Mas, enfim, eu prefiro, eu sempre dou aqui as possibilidades pra você fazer. Você vai fazer conforme a sua intuição. O que eu faço, tá? Você não tá vendo eu fazer aqui porque eu não vejo necessidade de eu fazer. Eu faço a simpatia quando eu vejo necessidade de eu fazer, tá? Senão eu dou a teoria pra vocês. Então, quando eu faço, eu faço 7 dias. Porque eu tenho mais paciência pra pedir coisas mais pra médio e longo prazo. Ou coisas ali que eu não tenho tanta pressa, não tenho tanta aflição pra conseguir, tá bom? Agora, uma coisa é fato. Se entre 30 a 90 dias você não tiver alcançado nada, nenhum dos resultados que você desejava com esse feitiço, meu filho, então é necessário que você faça uma avaliação interna, tá? Você tem que ver ali o que você errou, o que você fez de errado, o que será que você deixou de fazer nesse ritual? Será que você tava com uma energia de cansaço? Será que você tava com uma energia de sexo? Será que você tava com uma energia negativa nesse dia? Será que você tava pensando em outra coisa? Será que você tava atento com a hora e não com o feitiço? Porque feitiço é para acontecer no curto prazo. Pra ter pelo menos alguma coisinha ali, algum resultado a curto prazo, tá? Então tem que avaliar, porque as pessoas adoram falar Ai, eu fiz isso em outros canais, né? Que geralmente o pessoal faz e acontece. Mas o pessoal gosta de falar Ai, eu fiz, mas não deu certo. Às vezes, minha filha, você fez uma coisa errada nesse processo, né? Você quis inventar a roda, em vez de pegar a vela branca e o azul, você fez com a rosa ou com a amarela, né? Ou você botou outra runa no meio, ou você não botou as runas? Ou então, em vez de agulha ou acássia, você fez com, sei lá o quê, com palito? Com uma faca? Então, é errado. Tem que fazer a coisa certa. E oferecer a deusa freia. Deusa freia. Deusa freia. Deusa nóstica da magia, da fertilidade, da prosperidade, né? Do amor, da sensualidade, da guerra e também de alguns aspectos da morte, tá bom? Então, tem que mentalizar também. De repente, pode ser a mentalização que você não tá bom na mentalização, né? De repente, você tá, ah, eu quero e acabou. Não, não é assim, meu filho. Assim, você não vai acontecer nada na tua vida. Ah, eu quero e não sei o que. Não, você tem que mentalizar, tem que sentir a energia chegando até você. Eu até posso fazer vídeos em breve sobre isso, com relação à energia de magia financeira, mas é necessário que você sinta essa energia, tanto na magia financeira, quanto na magia pro amor, na magia pra saúde, enfim. Tudo a gente tem que sentir, pra que tenha mais força. Senão, você vai estar gastando o seu tempo à toa, tá bom? Então, eu espero, vou recapitular aqui mais uma vez, que o pessoal sempre tem dúvida. Uma vela, azul ou branca, você vai fazer com agulha ou acássia as quatro runas de baixo para cima. Depois, você vai colocar num prato, alecrim em volta, acender a luz da vela, oferecer a luz da vela e a vela deusa freia, pedindo aquilo que você quer. Depois, você vai mentalizar aquilo que você quis. Você tem duas opções depois disso. Depois desses 5 a 15 minutos, você pode apagar ali, se você tiver mais pressa e jogar fora a vela, o resto da vela. De preferência, se for uma vela palito, você pode fazer isso, né? Ou, se você tiver mais paciência, como eu tenho, você pega uma vela de 7 dias, você faz isso, vai fazendo todo dia, 7 dias seguidos, essa mesma prática. No sétimo dia, deixa queimar até o final, sem apagar a vela, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha com seus amigos e familiares. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, que está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Zap já! E seja membro do nosso canal, ative as notificações. Na descrição do vídeo você vai encontrar curso de Heikizu nível 1, nível 2, som de abum de ação da prosperidade, grimório de afrodite e também a mesa aposta lá, sofisticá-la, para que você possa adquirir seus suplais, seus guardanapos, né? Sua mesa aposta completa. Adquira, que é bem bacana, que é bem bonito o produto, tá bom? Então, agradeça a sua presença, que a Deusa Freia nos abençoe sempre, prosperidade sempre e até a próxima! E aí 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 E aí